Grande parte da minha vida eu passei, né, tocando piano de noite, né, em boate, nos inferninhos e tal, e chegando em casa de manhã, né, de manhã. O que me ajudou muito a compor foi esse, essa beleza do Brasil. Sei lá, eu fui juntando os capos, né, juntando uma coisa com a outra, meu nome de mulher. Porque é muito, muito, esse negócio dá muito trabalho, né, gosta da conquista, é uma coisa muito grande, e não é que mulher não sabe beleza, né, mulher não sabe beleza. É um anjo, né? É um anjo, né, mulher não sabe beleza, né, mulher não sabe beleza, né, mulher não sabe beleza. Você fica quando você se apaixona. E aí Não conheço ninguém que entenda de mulher Não conheço ninguém que entenda de mulher A gente me ajudou muito a compor Foi essa beleza do Brasil E eu incluo a mulher nessa beleza Mulher é uma grande inspiração Chegando em casa de manhã, né? 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 Tem um anjo, 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 né? Felicidade, né? Felicidade, né? Não se esqueça, né? Felicidade, 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 né?